Mercado Agrícola O mercado do arroz continua estacionado. A calmaria somada à expectativa de uma safra baixa está deixando os produtores extremamente preocupados com os rumos mercadológicos do grão. O consultor Vlami Brandalize fala mais sobre esse momento delicado no mercado. O mercado do arroz sofrendo com a seca, que avança sobre as plantações gaúchas. Os rios que irrigam as lavouras praticamente secos. Muitos produtores temendo que nos próximos dias seque suas lagoas, suas represas também. E há indicativo que vai ter chuva nos próximos dias, melhorando um pouco o quadro. Mas há reclamação geral do produtor que tem perda na produtividade. A safra brasileira de arroz tudo indica que vai ser menor que 10 milhões de toneladas. Houve queda de área no Oregon Sul, queda de área em Santa Catarina, queda de área nos demais estados. Tocantins já chegou a plantar mais de 120 mil hectares, está com 75 mil de área irrigada. Então, menor a área de arroz e menor potencial da safra. Mesmo assim, o mercado segue na calmaria. Mercado gaúcho até em queda. Compradores falando na faixa de 85 na fronteira oeste, vendedores querendo os 90, mas nos 88 negocia. Calmaria, indústria querendo arroz lá já da safra nova. A indústria querendo arroz porque agora, nesses próximos dias, começa efetivamente a colheita na fronteira oeste. A indústria quer o arroz novo e não quer o produto da safra passada, quer valores menores. É a queda de braço tradicional no período de colheita. E o varejo reclamou que o mês de janeiro foi muito fraco de venda geral no varejo. Caiu venda de tudo. Venda de arroz, de feijão, de carnes, vendas gerais. O setor do varejo esperneando que o mês de janeiro não foi bom. E acreditando que agora teria que começar a melhorar a volta do consumidor. Ou seja, passando o período das férias, o consumidor voltando a consumir mais alimentos. É isso que o varejo espera agora, nesse meio de fevereiro em diante. Temos que lembrar que temos o carnaval aí na próxima semana, no próximo final de semana em diante. Carnaval que normalmente segura uma semana dos negócios. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. E agora aquele convite. Seja parceiro do Paracato Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, pesquise por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, também no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Também tem o nosso site, paracatorural.com. Coloque ele no seu navegador favorito como sua página inicial. Também você pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar o Paracato Rural, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E por fim, você pode ser um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. E se você é empresário, é investidor, traga a sua empresa, a sua marca para o Paracato Rural. Anuncie no site, no programa, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as informações e as notícias do agronegócio. Um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online e também para quem nos acompanha pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Tchau 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 Tchau